Boas pessoal, hoje quero falar aqui sobre KISS contra outro tipo de controladoras, como F4, F3, que utilizam RaceFlight, Betaflight, coisas desse género. O que vocês têm que entender é que, tal como todas as controladoras, a KISS tem algumas limitações e tem vantagens. A principal vantagem para mim, quando eu troquei para KISS, é que o PID Controller é sempre o mesmo. O que isso quer dizer? Quem utiliza Betaflight, principalmente, que é o que eu tenho acompanhado mais, sabe que o PID Controller, no último ano, mudou várias vezes. Isso quer dizer que vocês têm que aprender a voar a máquina novamente e afinar a máquina novamente. Isso não é muito bom se vocês querem voar rápido e conhecer bem a vossa máquina. Por isso, foi uma das principais razões que eu preferi utilizar a KISS. Eu já utilizo a KISS desde que a KISS saiu, desde novembro de 2015. E isso já me permite conhecer bastante bem esta placa, esta controladora. Tanto que, para mim, é muito mais fácil afinar a KISS do que afinar uma controladora como Betaflight ou RaceFlight. Apesar de que a ideia é a mesma, o objetivo é o mesmo, mas eu conheço muito melhor esta controladora para saber até onde é que posso vir. O valor é que eu basta olhar para o frame e já sei mais ou menos os valores que devo pôr para conseguir configurar. Desvantagens. Desvantagens que eu posso ver aqui é que, por exemplo, a configuração dos variadores, a não ser que sejam variadores KISS, não conseguem fazer nem configuração nem flashar. Se for KISS, conseguem flashar pela controladora e não precisam de ter pins, soldados como eu tenho aqui. Podem soldar direto que funciona. Agora, no caso do BLL ou BLLIS, que é o que eu costumo utilizar, não sou grande fã dos variadores KISS, apesar de reconhecer que, em termos de hardware, também são muito bons, vocês têm que desligar daqui, ligar num programador como o Arduino Nano e programar lá e depois voltar a ligar aqui. Não existe possibilidade de fazer press-through, não existe possibilidade de configurar nada ligado ao controlador nem flashar, nem nada do género. Essa é uma das, talvez, a principal desvantagem da KISS. Agora, em termos de hardware, eu vi aqui alguns comentários aqui no Facebook a dizer que o hardware da KISS está desatualizado. Em comparação com novas controladoras que têm saído, como por exemplo, F4 e MPUs novos, que conseguem ir até 32 kHz, coisas do género. O hardware da KISS não é um hardware super recente em comparação com essas controladoras. Isso é certo. Agora, é assim, o software que aqui está consegue tirar total a partir do hardware que aqui está. E eu acho que isso é o mais importante. Se vocês, fazendo uma analogia aqui, por exemplo, ao parâmetro dos smartphones e dos computadores, a Apple tem uma grande parte do mercado, não por ter o melhor hardware possível, não por ter o hardware topo de gama, mas sim por ter um software super otimizado para o hardware que eles utilizam. Eles conhecem bastante bem o hardware e fazem um software para lá que funciona bem. E muitas vezes conseguem ter máquinas mais rápidas, com hardware inferior a máquinas que têm um hardware superior. Aqui é exatamente a mesma coisa. O firmware que aqui está é especificamente pensado para este hardware. Este hardware pode não ser da última geração, mas é um hardware que foi escolhido a pensar na fiabilidade. Eu nunca tive nenhum problema com isso, nunca tive nenhum problema de ela ser má sozinha, de ficar instável por algum motivo. Ou seja, este MPU é o 6050, que é bastante fiável, um dos mais conhecidos e ainda dos mais utilizados. Este processador é um STM32F3, que também é bastante utilizado neste momento. Amos o hardware é um hardware fiável, apesar de não ser da última geração. E acho que aí é que está o grande segredo da KISS. Eles focaram-se num hardware que era fiável, desenvolveram um software otimizado para ele, para conseguir tirar total partido deste hardware, e é aí que está o segredo. Agora, qual é que é a melhor... Eu não vos consigo responder a isso. Se vocês aceitam as limitações da KISS e querem experimentar, eu acho que fazem bem, porque a KISS é uma controladora, em certa parte, diferente de Betaflight. E eu acho que se experimentarem, podem ter alguma surpresa, uma boa surpresa para vocês. Agora, qual é que é a melhor... Isso vai depender sempre da vossa experiência. Há muita gente que prefere Betaflight ou Raceflight, porque gosta de ter a liberdade de escolher alguns parâmetros. mais avançados, linha de comandos e coisas do género, que aqui não são possíveis. Por isso, isso vai sempre depender de vocês. Qualquer questão que tenham sobre a KISS, podem deixar nos comentários. Não se esqueçam, se ainda não são subscritores, subscreveu o canal. Obrigado por assistirem. E se tiverem alguma sugestão para algum vídeo, também podem deixar nos comentários.